Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, com mais um teste aqui do emulador de Playstation 3, que é o RPCS3, beleza? Eu vou testar a nova build que saiu, tá? Não é uma build que saiu lá no site oficial Na verdade dá pra você baixar pelo site oficial, eu vou tá deixando o link na descrição, tá? Mas ela não saiu como a build principal, né? Que você clica lá em download e já baixa direto, tá? Mas eu vou deixar na descrição aí, foi um comentário também que eu vi que deixou aí no vídeo anterior do Red Dead Redemption, né? Que o rapaz postou aí a build, tá? Agradeço ele também pela informação Então eu vou deixar a build na descrição do vídeo pra quem quiser testar E vamos testar aqui então o que melhorou aqui Na verdade a gente tá aqui com o God of War 3, tá? Eu vou mostrar a configuração que eu estou utilizando aqui no God of War 3, que eu sempre gosto de mostrar pra vocês aqui Vamos lá então, aqui na base de CPU tá dessa forma e aqui na GPU tá dessa forma, tá? Tá escalonado em 4K Aqui se eu clicar em Use GPU Tester, ele fica com tudo branco, tudo bugado, tá? Já tá bugado, obviamente, mas se eu usar essa Use GPU Tester aqui, ele fica mais bugado ainda Então eu deixei sem, beleza? Bom, a gente tá aqui na tela principal, né? Na verdade isso aqui é uma demo, né? O jogo original não roda basicamente Na verdade é assim, a demo e o jogo original é a mesma coisa, só que tá com os mesmos bugs, né? Então eu vou dar um Start Demo aqui E vocês comparem a versão Ah, eu acho que parecia que eu disse, né? Deixa eu pular aqui Vocês comparem a versão que eu fiz antes, tá? Então deu uma melhorada no FPS Deu uma melhorada um pouco no gráfico, tá? Ainda tá bugado, o FPS não tá legal pra estar jogando Mas deu uma melhorada considerável, tá? E a gente chega mais perto aí, né? De, do emulador, chegar no auge aí, né, cara? De tá rolando o jogo a 30 frames Com o gráfico tudo certinho Tá sendo encaminhado aí Vamos aguardar Pra ver se vai acontecer isso, né, cara? Eu creio que vai sim Você tá vendo que o gráfico ainda tá muito ruim, tá? Alguns bugs de luz E é complicado jogar assim, né, guys? Tem partes que não dá pra passar dessa forma, tá? Mas em compensação Melhorou sim A questão do FPS Melhorou um pouco O gráfico, tá? Você não conseguia nem ver o Kratos direito Nem ver os personagens, tá? Mas deu uma melhorada considerável E a gente quer que melhore mais ainda, né? Todo mundo quer aí jogar o God of War 3 aí Tranquilo e calmo no emulador, tá, guys? E vamos ver ainda, hein? Vamos ver ainda isso aí, tá? Outros jogos também foram melhorados, tá? Que eu vou estar trazendo pra vocês Red Dead Redemption, tá? No vídeo que eu postei anterior Do Red Dead Ele não tava com a build nova ainda, tá? E eu vou testar pra vocês com a build nova Pra ver como é que tá rodando, certo? E por enquanto é assim que o God of War 3 tá rodando Por enquanto é assim que tá os gráficos, tá? É... Tem muito que melhorar ainda Mas você vê que já pega aí quase 12 frames Eu lembro que parecia um slide show Parece que tá jogando no PowerPoint, velho De tão lento que ficava Ficava 2, 3 FPS Então teve uma melhora significativa, tá? E algumas partes que nem essa daqui Trava pra caramba ainda, né? Mas tá aí a 6 FPS, 5 FPS Dá pra você ver no canto direito ali Um deck story, né? Que eu coloquei Mas de qualquer forma É só pra trazer o progresso mesmo pra vocês, tá? Tipo, como que tá rodando e tals, né? A galera gosta A galera gosta de ver, eu também Tô gostando muito, tá? Do progresso que o Emulador Vem tendo Todos esses meses, né? Tá muito bom, cara Essa gente tá muito bom Vamos aguardar aí Pra novas builds Pra novas atualizações Que vão melhorar ainda mais O desempenho, tá? E a Kusa também Dá uma melhorada Na questão de desempenho Assim, a melhorada que eu falo É de pouco em pouco, né? Não é uma, tipo De 3 FPS O jogo vai pra 20 e poucos, né? E tal Vai melhorando de pouco em pouquinho, né? Que nem o Skate 3 Também que eu vou trazer o teste Ele tava a 3 frames Em algumas partes Mas agora tá 24 Então A gente tá tendo um progresso Muito bom no Emulador, cara E eu gostaria muito Que continuasse assim Né? No bagaçaco dos inimigos aqui Se eu tinha FPS Não dá pra fazer muita coisa, né? Mas Tamo no caminho aí, guys Que uns dias aí Teremos God of War 3 O Dano Inviso A 30 frames, hein? Mas você vê, assim Que ele não tá com problema Assim É muito problema de áudio Essas coisas assim É mais problema gráfico mesmo E a questão do FPS, né? A questão do desempenho De resto Tá sossegado, cara Tipo áudio, assim É porque O áudio trava Por causa do FPS também, né? Mas É mais na questão gráfica E na questão de desempenho, tá? Mas vamos esperar Tá a caminho andada aí, guys Vamos Se a gente consegue aí Durante Esse tempo aí Testar mais builds Que vão saindo, né? Eu vou Atualizando vocês aqui, certo? Pra vocês não perderem nada Essa parte aqui Ficou meio escrota, né? De grafo Cretos negro Negrinho E aí Cretos Bom, aqui também Pesa mais um pouquinho, né? Você vê que tá bem bugado ainda, né? Mas Dá questão Como eu disse pra vocês Se vocês verem o primeiro vídeo Que eu fiz do God of War 3 Você vai ver o slideshow E Tava ruim demais O gráfico tava Lixo demais Da conta Não dá nem pra ver O Cretos direito, tá? E ainda Tá meio bugado assim, né? Mas Dá pra você ter uma noção Que tá melhorando Certo? Mas galera Só pra mostrar pra vocês Menos de como que tá aqui O God of War 3 Nessa nova build, tá? Bom O que teve de diferença Foi o que eu falei no começo, né? A questão do FPS Deu uma melhorada Significativa E a questão do gráfico Melhorou um pouco mais Do que tava antes, tá? Eu vou trazer também Os outros jogos pra vocês aí Pra vocês terem uma noção Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Dá um like Se inscreve no canal Pra ajudar E até a próxima Falou um abraço Valeu